MÚSICA 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 E se prevê, eu digo, para trás, para Carvalho Campi. Muito pouco espada, muito pouco espada do Lutarzinho. Boca ligação também. Terá de ser mais tarde. Aqui é o Tramilão de Bastras, muito bem usado. Para ele, muito bem mais. Como é o Rodrigo. Faz um cargo para Campi. Vitor Gomes. Rodrigo, excelente na assistência para a Mabalde aí, direto lá para Macedónio. Ganha ali Campi, e depois essa referência no início da partida. São... Perunto perdendo, dois homens para a finalização. André Luiz e o Guilherme. Os próprios principais investimentos. Aqui vai estar. Paolinho de Braga, Paolmeiro. Paolinho. Através do Flávio Muro. Na cenária, Paolinho e Diego. Tira Campi e serve a bola. Francisco oferece a Esgaio. Trabalha Esgaio. Ainda na área, mas chegou por se perder. Levantou-se ali uma muralha. Está adiantado o lateral Bebet, e por isso... A sequência foi sempre jogar por trás. E daí, de facto, os adeptos da tentativa de recuperação, do resultado, também não está como se... Costa e Tormena. O espaço agora para Tormena tirar o cruzamento. É não. Pedro está. Está para... Tem neve. Vai a jogar entre linhas, tentava meter um passo para a passada. As duas duas situações acabam por Rafael Costas jogar juntamente com o Flávio Espinho, numa zona mais... Mais teatral. E é... A pressa intensificar os exercícios de aqui em cima. Cruzamento de Carrá. Rábio Espinho. Grande passe. Bola para Mateus Índio. O cruzamento corta... Bora para Campos. Sim. De todas as formas, aí no fundo não é só Lila, mas é... Estão Lila lá para na frente de ataque. Campe isto a alzar com a rola, já tem controlado o central do Aомel. Excelente ali tecnicamente, aí o qual com bola ele de facto abriu mais na ala direita, E sem bola, fechar ali mais um gol. Mas não me parece uma equipa que estava muito nervosa na forma de chave. Agora, o Desportivo da Dato não devolveu a bola ao Desportivo de Chaves depois da interrupção de caldo. Essa é a experiência de dar-lhe para a equipe. E aí, é por isso que vai sair de uma coisa. Muito bem, sim. Muito bem, parece-me ser um jogador muito forte. Também ele agora também, numa faculdade. A primeira parte desta partida, o Desportivo de Chaves muito melhor neste segundo tempo. E agora um bom remate. Atenção a Gabrielzinho. Contra-ataque da equipa do Rio Ave. Primeira intervenção do jogo por parte de Gabrielzinho do Desportivo de Chaves. É a palavra que mais vezes repetiu para o interior. Uma grande contratação do Rio Ave para 2018. Não se tira grande partido. Desses bons cruzamentos que, por vezes, possa existir, também colocando só um jogador. Também há ali jogadores que devem de expor a iniciativa dele e bem, pela dinâmica que ele transmite a cada lance, a conseguir ainda cabecear e alguns companheiros se colocassem em boa posição dentro da área dos poderes. Atenção a Gabrielzinho do Desportivo de Chaves. Atenção a Gabrielzinho do Desportivo de Chaves. Atenção a Gabrielzinho do Desportivo de Chaves. A Escapa a Rafinha. Foi o autor do jogo da vitória frente ao Santa Clara na última jornada. Atenção a Gabrielzinho do Desportivo de Chaves. Tinha grande vantagem para Luís Martins. Não cruzou à primeira, perdeu Ristowski. Campeão. Não deu tempo para roubar-me. Por isso é a exigência do jogo. Ele tem muito antes dos outros o que tem de fazer e isso é fundamental. O primeiro campeão. Boa jogada, Jovan. Jota, Jota, a idade é Jota, Jota, Mara. Pizzi. A idade é Jota, Félix. A vitória que aproximará a área do ofensivo. Bola na área. Tira. Cruzamento. Tira Caneby. Sequeira. Chega a realização de Ricardo Lorna. Cruzamento do pé esquerdo. Tira Caneby. Curiosamente, quando chegou ao Braga, era avançado. Tinha 10 anos de idade. E voou para o guarda-redes. E ainda bem, tiram os responsáveis ao Braga. Chega aí. Afasta Bruno Viena. Afasta Goiânia. Fondo central para a esquerda. Estrutura de três centrais, mas vamos ver exatamente. E o ensinamento agora, aí para a frente. Valdemir. Bem, Luiz Matisse. Deixa escapar para Marcelo. Valdemir. Não chega. Nas diferenças, os jogadores devem ter. E poucos minutos depois, o 2 a 1 para o Braga. Dos seis de tempo, este lado, pelo árbitro. O parque do São Místico, na situação. O parque do São Místico, nas outras bancadas. Primeiramente, na bancada principal. Mas não serão... Aí vai China para o cruzamento. Corta... A altura, fazer sentir mais. É superar no sentido. Corta Jefferson. Insiste, a equipa marítima. Pegar no jogo, depois da melhor entrada da formação. O desportivo de Chaves, também. O Madral, ex-Rio Ava. Este é o estriante. Gaston Campi. A terão que irá mais quente. Acaba por ser um pouco mais cómodo. Wellington Carvalho. Luiz com o 2. Faltam alguns dias. Vamos ver se a equipa vai continuar a mexer. Cruzamento de Lucas Ferreira. Via do relevado. António Folha, mais resguardado. Estou preocupativamente. Perante alguns grupos de sentado. Joga-se ao sabor do samba, mas... Poderá finalizar melhor. O Denner, ameaçar um primeiro cruzabilinho. Tem que aparecer no jogo. Tem que aparecer naquele cruzabilinho central para manobrar e coordenar. Cala ação. A zona de insistência de Pedro Sá a picar para a entrada da área. Não chega Denner por muito pouco. Liga para Campi. Lenta Carvalho. Vai tirar o cruzamento brasileiro para o corte. Campi. Linho Boia. Pedro Sá para diante. Coloca. Verificar as imagens do lance de Talocha com o quarto de hora animado de jogo do Carpanheiro. A segunda parte de entrar bem no jogo. Tentamos, de fato, dar muito tempo para a equipa do Desportivo de Chaves em certa altura. É o que eu tenho que fazer agora. Vai subindo o Boavista. Cruzamento é do Machado. Largo o Boavista. Soledade para o Boavista sair na transição. Vamos agarrar os Chaves nessa troca no mercado do inferno. Portanto, são memórias. É o adversário grande do Boavista na manutenção. Isso grande casa. Nesta partida do Desportivo de Chaves e o Boavista. Se tiver tudo mais gerido no jogo, se esperaria que faça o Chaves mais dominador. Segurar. É do Machado. Com a circulação e a progressão pela zona da área. O desequilíbrio. Vai mostrar o Chaves. O SES ainda vai ter que ter que fazer melhor. Dois homens na zona do Machado. Caio a chegar bem à zona da frente. Enfrentar o Médio. Esta é a intratividade do Desportivo de Chaves. Tenta fazer tudo. Certamente o João Henrique estará. Como... A forma concentrada que ele se posicionou. Estava perfeito. O Valente passado, já para nem falar, não foi a grande opção. O Benfica, quando chegou a Portugal. Obviamente também tem vindo ao de cima o Fábio Cardoso. Perfeito. O Boa Treirense. Vitória Futebol e Tom Dela. Porque tem claro que um conjunto forte ainda de equipas que estão... Com intencional e ganha a jogar o Valente. É isso que ele também pode fazer. Tempo de maior... Tico. O cruzamento corta Messias. Luta 5. Perde para Ahmed Saez. Não dá um time de tanta liberdade. E está o Ape. Já vemos o que Cáspinha consegue trazer. A melhoria Rodrigues vai ganhar a linha de fundo. Está o campo. Está uma... No desportivo de Chaves que na semana passada marcou e evitou a derrota em casa. Está a pôr muito hoje aqui. É isso que parece. Ao Sporting de Braga e que por isso acaba por desfalcar o meio-campo do Rio Avento. Lateral do Rio Avento. Já que no cruzamento para o corte para o parto do Rio Avento. Agora bate longo o guarda-redes, Léo Jardim, a procura. E este é o resultado que lhe acaba por estar nesta altura de feição. Cruzamento com o entrão num corte arriscado, afasta de qualquer forma a Messias. Olha para... O chance aqui para o remate. Claro, já para o índio. Ou não da boa. O que é que vive? O Sporting de Braga. Na hora, se não poderia. O Jefferson poderia, eventualmente, ficar ali com bola. A gente vai ao centro de futebol. O Chaves. Tem um bom bala. O Albus, a liberta, sempre ele que bate os lenços. Bola parável. Também no mercado de janeiro, tenha saído o Mercão e tenha saído o Eustáquio.